Inglês minuto, aulas rápidas, sem enrolação. Pare de usar esse more or less. More or less. Mais ou menos. More, mais, or, ou, less, menos. More or less. Uma das primeiras expressões que o brasileiro aprende quando começa a estudar inglês é more or less. Mais ou menos. Mas você sabia que o more or less não é usado com tanta frequência assim no inglês? Eu vou te dar alguns exemplos agora. How was the party yesterday? Como foi a festa ontem? More or less. Mais ou menos. Errado. Can you speak English? Você sabe falar inglês? Mais ou menos. Errado. Did you like the movie? Você gostou do filme? More or less. Mais ou menos. Errado. Os brasileiros usam mais ou menos para tudo quando não possuem uma resposta precisa. Mais ou menos é comum no português. Em inglês, more or less é geralmente substituída por outras expressões. No Brasil, usamos mais ou menos para descrever emoções, sentimentos, indefinições e até a qualidade de alguma coisa. Então, quando é que eu posso usar more or less no inglês? Eu vou te mostrar aqui algumas frases onde more or less pode ser usada. O conserto custará 100 dólares mais ou menos. There are more or less 6 million people living in Rio. Há mais ou menos 6 milhões de pessoas morando no Rio. More or less 20 people were injured in the accident. Mais ou menos 20 pessoas ficaram feridas no acidente. Então, nos exemplos que você acabou de ver, more or less se refere apenas a quantidades, ordens de grandeza. Vou voltar para você ver. Na primeira frase, a hundred dollars more or less, 100 dólares mais ou menos. Na segunda, there are more or less 6 million people. Há mais ou menos 6 milhões de pessoas. Na última, more or less 20 people, mais ou menos 20 pessoas. Estou falando de quantidades, ordens de grandeza. Mas, ainda assim, é melhor usar outras palavras ou expressões no lugar de more or less. Veja só. The repairs will cost about 100 dollars. O conserto custará cerca de 100 dólares. There are about 6 million people living in Rio. Existem cerca de 6 milhões de pessoas vivendo no Rio. About 20 people were injured in the accident. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas no acidente. Perceba que o about está substituindo more or less. E eu posso dizer para você que about é mais frequentemente usada do que more or less. Então, prefira usar about e não more or less. More or less é aceita nesse tipo de construção. Mas about é muito mais comum. Agora, vamos para o resto. Expressões em inglês equivalentes a mais ou menos para descrever emoções, sentimentos, indefinições, qualidades. Vamos lá. Como foi o casamento ontem? Resposta. Mais ou menos. How was the wedding yesterday? So, so. Not too bad. Not so bad. Veja que so, so é uma das respostas, né? Ela é equivalente ao more or less, que é mais ou menos. Aí já é algo parecido com esse mais ou menos em português. Eu também posso usar. Estou descrevendo aí a minha opinião, o que eu achei. Não foi tão bom, mas também não foi tão ruim. Então, foi mais ou menos. So, so. Not too bad. Not so bad. Esqueça more or less uma situação como essa. Você está ocupada? Resposta. Mais ou menos. Are you busy? A little. So, so. Yes, a bit. A little. Um pouco. So, so. Mais ou menos, que é o sinônimo do more or less. Yes, a bit. Um pouquinho. Então, no lugar de more or less, eu posso usar essas expressões. Você sempre viaja nos finais de semana? Resposta. Mais ou menos. Do you always travel on weekends? Yes, generally. Not every weekend. Sometimes. Yes, generally. Sim. Comumente. Geralmente. Not every weekend. Não é todo final de semana. Sometimes. Às vezes. São maneiras aí de você falar mais ou menos em inglês. Como está se sentindo? Resposta. Mais ou menos. How are you feeling? Not too good. Não muito bem. Not very well. Não muito bem. So, so. Mais ou menos. São equivalentes ao more or less. Eu não posso usar more or less em uma situação como essa. Está com fome? Mais ou menos. Are you hungry? Yes, I'm a bit. So, so. Yes, I'm a little. São maneiras de dizer que você está mais ou menos com fome, sem falar more or less, que nesse caso é errado. Como foi o jogo? Mais ou menos. How was the game? It wasn't bad. So, so. Fair. It wasn't bad. Não foi tão ruim. So, so. Mais ou menos. Fair. Ali, ó. Nem tão bom, nem tão ruim. Mais ou menos. A tradução de fair é justo, mas nesse caso aí, mais ou menos. Então vamos agora à dica ninja definitiva sobre o uso de more or less. More or less é geralmente usada com ordens de grandeza para descrever uma quantidade aproximada. Lembrando lá nos exemplos do começo do vídeo, more or less 20 people, there are 6 million people more or less, ok? E dois, não use o more or less para falar sobre a qualidade de alguma coisa. Se você achou o filme mais ou menos, se você achou a festa mais ou menos, se o jogo for mais ou menos, não use more or less. Até para falar de uma habilidade que você possui, não use more or less. Se não for sobre grandeza, quantidade, na maioria dos casos não se usa more or less. Ou até se for, é melhor, é mais comum usar outras expressões equivalentes a more or less, como eu te mostrei no vídeo. Eu não estou dizendo para você não usar o more or less quando for possível. O que eu quero dizer é que existem expressões mais comuns para os nativos, que vão deixar o seu inglês muito mais natural. Então, deixe de usar esse more or less e use expressões mais comuns para os nativos, como as que eu mostrei aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e não se esqueça de assinar as notificações. Thanks a lot. See you next video.